Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, versículo 4 e tem o seguinte texto Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo Para a nossa reflexão, essa lição pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem No Serviço Mediúnico Examinando os dons espirituais ou mais propriamente as faculdades mediúnicas entre os aprendizes do Evangelho O apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil Pois que a cada um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência A outro, pelo mesmo Espírito, a fé E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar A outro, a operação de fenômenos E a outro, a profecia A outro, o dom de discernir os Espíritos E a outro, a variedade de línguas E ainda a outro, a interpretação das línguas Mas um só E o mesmo Espírito Opera todas essas coisas Repartindo particularmente a cada um Como lhe apraz Parece incrível Que explicações tão claras ao redor da mediunidade Tenham vindo à luz Dezenove séculos Traçando diretrizes E especificando deveres Pela mão firme daquele que se constitui Em amigo fiel da gentilidade Qual disse outrora, Paulo Que lembremos hoje Que a mediunidade é cedida a cada um Para o que for útil É por isso que nos quadros da ação espírita Temos instrumentos mediúnicos Para o esclarecimento Para a informação Para o reconforto Para a convicção Para o fenômeno Para o socorro aos enfermos Para as manifestações idiomáticas Para a interpretação E para o discernimento Tanto quanto para numerosas Outras peculiaridades de serviço Entretanto Nós todos Tarefeiros encarnados e desencarnados Que procuramos a nossa regeneração no Evangelho Devemos saber Que o bem de todos É a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo Que precisamos refletir Nesse ou naquele setor do trabalho Abstenhamos-nos Assim Do contato com as forças Que operam a perturbação e a desordem Visíveis ou invisíveis Na certeza De que daremos conta Dos dotes mediúnicos Com que fomos temporariamente felicitados Porque o Espírito do Senhor Por seus mensageiros Nos aquinhoa com esse Ou aquele empréstimo De energias medianímicas A título precário Para a nossa própria edificação E segundo As nossas necessidades Se você gostou desta mensagem E ela de alguma forma Tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente Visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá Você vai encontrar Outros áudios e vídeos Que vão ajudar No seu crescimento espiritual Convidamos você A participar Da missão de divulgação Da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor